Olá pessoal, bom dia! Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. O tema da aula de hoje é cálculo de suplemento mineral para bovinos de corte, recria e engorda. Então aqui nós temos um cálculo de suplemento mineral para recria, aqui nós temos as fontes dos minerais, o custo dessas fontes reais por quilo. Aqui eu tenho uma mistura pronta já para um animal em recria, um sal mineral com 80 gramas de fósforo, um sal mineral 80, um sal mineral para a fase de recria, ele pode ter de 60 gramas de fósforo até 80 gramas de fósforo. Está aqui a fórmula desse sal mineral, 45% de fosfato bicaúcio, 40% de sal branco. Então aqui é um sal mineral, o suplemento mineral é basicamente fosfato bicaúcio e sal branco. Os microminerais vão entrar em proporções muito pequenas, né? Então é por isso que o fósforo assume um papel importante aí, tanto no preço do suplemento. Por isso que a gente fala o sal mineral 80, o sal mineral 90, relacionando ao teor de fósforo. Porque ele vai entrar em grande proporção na mistura. 45% da mistura é fosfato bicaúcio, que é a fonte de cálcio e fósforo. Então aqui nós temos um sal mineral 60 ou 80 para gado de cria, para animais de recria. Isso vai depender de que, pessoal? Pasto, solo e pasto. Se o pasto for um pasto de alta qualidade, um solo de alta fertilidade, uma pastagem de alto valor nutricional, vai ser uma pastagem com maior teor de minerais. Quanto mais fértil o solo e quanto melhor a pastagem, menos suplemento mineral tem que fornecer, menos fósforo no suplemento mineral tem que fornecer. Então um pasto de alta qualidade, pagado para animais em recria, eu posso fornecer um sal mineral 60. Um pasto de alta qualidade, eu posso fornecer um sal mineral 50, 60, pagado para animais em recria. Já se o solo é fraco, é um solo de baixa fertilidade, consequentemente o pasto também vai ter um menor teor de nutrientes, eu tenho que aumentar o teor de fósforo no suplemento mineral. Então aqui, esse é um sal mineral para recria, aqui a formulazinha, é um sal mineral, um sal mineral 80. Aqui está a fórmula do sal mineral, aqui está os níveis de garantia desse sal mineral, o consumo vai ser em torno de 20 a 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, um animal de 300 kg consumindo em torno de 60 gramas de sal mineral. O teor de fósforo aqui, é um sal mineral 70 a 80, um sal mineral com 76 gramas de fósforo por quilo de peso vivo. Esses são os níveis de garantia desse produto, que você pode comparar até com o produto que você está utilizando aí, com o sal mineral que você está utilizando aí. Aqui está a formulazinha para 100 kg, para 500 kg, para 1000 kg, o custo do produto que vai variar de acordo com o preço que você comprar. Aqui eu tenho um sal mineral para recria, pastagem ruim, foi o que eu falei, é um sal mineral já para animais em solos de barco, que estão sendo criados, estão sendo recriados em solos de baixa fertilidade e consequentemente o pasto também está com menor valor nutricional. Solo de baixa fertilidade reflete no valor nutricional do capim. Então aqui, se a pastagem é ruim, eu vou usar um sal mineral 80, um 80 a até 90 gramas de fósforo por quilo. Porque o solo é de baixa fertilidade, então eu preciso aumentar o teor de fósforo no suplemento mineral. Então recria. Com o pasto ruim, eu vou utilizar um sal 80 ou um sal 90. Está aqui a formulazinha do sal mineral, um sal mineral 90, está aqui para 100 kg, para 500 kg, para 1000 kg. O custo dessa mistura, o consumo vai ficar em torno de 20 a 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo. E aqui está os níveis de garantia desse produto que vai no rótulo, é um sal mineral 90. Aqui eu tenho um sal mineral para engorda, agora já é para animal de engorda. A exigência nutricional para engorda já é menor. Para engorda, eu posso utilizar um sal 40 ou 50. Um sal mineral com pastagem boa, eu posso utilizar um sal mineral 40. Para engorda, se o animal está sendo engordado em um solo de alta fertilidade, em um pasto com solo de alta fertilidade, eu posso usar um sal mineral 40, que é o mínimo exigido por lei para um suplemento mineral. E se for uma pastagem de média qualidade, média, baixa qualidade, eu vou utilizar um sal mineral 60, para engorda. Então, se for uma pastagem boa, um solo de alta fertilidade, eu posso usar um sal mineral 40 para engorda. Está aqui a formulazinha aqui. Essa aqui é até a forma do sal mineral 60, mas se for um pasto de alta qualidade, você pode usar um sal mineral 40. Vou até diminuir aqui, fazer um sal mineral 40 para a gente aqui. Esse sal mineral está 60. Vamos fazer um sal mineral 40, diminuir o fosfato bicálcio. Vamos fazer um sal mineral 40 aqui. Só diminuir o fosfato bicálcio até um sal mineral 40, tá? E aqui eu vou botar um pouquinho mais de sal branco. Tá? Vamos botar até um pouco mais de calcário. E vamos botar mais um pouco de... Sal mineral 40. O que? Sal mineral 40 para... Sal mineral com 40 gramas de fosfato por quilo para animais engorda num passo de alta qualidade. Está aqui a formulazinha aqui do sal mineral 40 para 100 quilos, 500 quilos e para mil quilos. Aqui o custo que você vai ter que atualizar os custos aí de acordo... Atualizar esses custos de acordo com a matéria-prima que você vai comprar, tá? Então, esse consumo vai ficar em torno aí também de 20 a 30 gramas. Todo esse sal mineral que eu falei aqui é um sal mineral pronto para uso. Já vem pronto para uso. Só você cortar e colocar no coxo, tá? Esse sal mineral também que eu citei aqui... Todos esses sal mineral que eu citei aqui são prontos para uso. Já vem com sal branco, tá? Aqui é um sal mineral pastagem média com 6... 60 gramas de fosfato. Então, se o pasto for... Se o pasto que você está engordando esses animais... Tiver em um solo de baixa fertilidade, tá? Então, você pode utilizar um sal mineral 60 para engorda, tá bom? Aqui é o núcleo mineral, que é aquele sal mineral que você vai diluir no sal branco, tá? Aqui eu botei um sal mineral... Não é nem 170, né? Um sal mineral de 130 a 160, tá? Aqui é aquele sal mineral concentrado, nem núcleo, né? O sal mineral concentrado, que é para você diluir esse sal mineral aqui num saco de sal branco, tá? A formulazinha dele aqui, ó... Para animal em recria, você vai botar um saco de sal mineral concentrado para um saco de sal branco, para animais na fase de cria. Vacas de cria, vai ser um saco de sal mineral concentrado para um saco de sal mineral branco. Vai diluir, tá? Desse sal aqui, 130 a 160. Para animal em recria, também vai ser um saco desse núcleo mineral concentrado, esse sal mineral concentrado, em um saco de sal branco, para recria. E para engorda, pode ser um saco desse sal mineral concentrado para dois sacos de sal branco. Qual a diferença desse sal mineral concentrado? Ele não vem com sal branco, tá? É um sal mineral que você vai fazer para misturar com sal branco no coxo. Então, essa é a fórmula dele, ó... Você vê que ele tem mais, tá? Ele tem mais... Ele só não tem o sal branco, tá? Gado de cria, um saco desse sal mineral concentrado, vai diluir um saco de sal branco. Gado de recria, um saco de sal mineral concentrado para um saco de sal branco. Gado de engorda, um saco de sal mineral concentrado para dois sacos de sal branco. É um suplemento mineral que vai ter em torno de 130 a 160 gramas de fósforo. Esse aqui está com 140 gramas, 140 gramas de fósforo. Você vai diluir ele em um saco de sal branco. Para um saco de sal concentrado, vai dar em torno de 70 gramas. Você vai transformar ele em um sal 70, tá? Então, esse aqui já é o sal mineral concentrado, que é para diluir com sal branco. O consumo vai ficar a mesma coisa, 20 a 30 gramas para cada 100 kg de peso vivo, tá? Tá aqui a fórmula dele para 100 kg, para 500 kg, para 1000 kg e o preço dele para 100 kg e para 25 kg, tá? Aqui está as suas formas para você diluir. Vaca de cria, um saco de sal mineral concentrado. Diluir um saco de sal branco. Recria um saco de sal mineral concentrado de 25 kg. Diluir um saco de sal branco de 25 kg. Engorda um saco de sal mineral concentrado para dois sacos de sal branco de 25 kg também. Ok? Então, esse aqui foi o suplemento mineral, a aula do suplemento mineral para recria e para engorda. Recria. O sal mineral pode variar de 60 a 80. Se for um solo de alta fertilidade, você pode fornecer um sal mineral com 60 gramas de fósforo. Se for um solo de baixa fertilidade, um pasto... Um solo de baixa fertilidade, pastagem ruim, você pode fornecer um sal mineral com 70, 80. Animal de engorda, um solo de alta fertilidade, pode fornecer um sal mineral com 40. Um solo de média baixa fertilidade, um pasto de baixa... Um pasto... Um solo de baixa média fertilidade, um pasto de baixa qualidade, um sal mineral com 60 para engorda. Tá bom? Então é isso aí. Quem tiver alguma dúvida sobre a planilha, manda um e-mail para mim. Ou se quiser adquirir a planilha, manda um e-mail para mim que eu te informo como você pode adquirir essa planilha. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.